Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos falar sobre 3 chás naturais para baixar a pressão arterial. A pressão alta é um problema sério que pode levar a complicações de saúde, mas felizmente a natureza nos oferece ingredientes incríveis que podem ajudar. Então, peguem papel e caneta, pois vamos compartilhar 3 receitas de chás que podem ser grandes aliados na busca por uma pressão arterial saudável. Chá 1 – Hibisco e Canela O hibisco é rico em antioxidantes que ajudam a melhorar a saúde cardiovascular. A canela pode ajudar a dilatar os vasos sanguíneos e a regular o fluxo sanguíneo. Ambos os ingredientes têm propriedades que podem auxiliar na redução da pressão arterial. Para fazer você vai precisar de 1 colher de chá de flores de hibisco secas 1 pau de canela 1 xícara de água Mel ou adoçante, opcional Modo de preparo Ferva água e adicione as flores de hibisco e o pau de canela. Deixe a mistura ferver por cerca de 5 minutos. Retire do fogo e deixe descansar por mais 5 minutos. Coe o chá em uma xícara. Se preferir, adoce com mel ou adoçante. Chá 2 – Erva Cidreira e Maracujá A erva cidreira possui propriedades calmantes que podem ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e a reduzir a pressão arterial. O maracujá contém compostos que podem auxiliar no controle da pressão arterial e na redução do estresse. Para fazer você vai precisar de 1 colher de chá de folhas de erva cidreira secas Polpa de meio maracujá 1 xícara de água Mel ou adoçante, opcional Modo de preparo Ferva a água e adicione as folhas de erva cidreira. Deixe a mistura ferver por cerca de 5 minutos. Enquanto isso, retire a polpa do maracujá e reserve. Retire o chá do fogo e deixe descansar por alguns minutos. Coe o chá em uma xícara e adicione a polpa de maracujá. E beba Chá 3 – Alho e Gengibre O alho tem propriedades que podem ajudar a relaxar os vasos sanguíneos e a melhorar a circulação. O gengibre possui efeitos anti-inflamatórios e pode auxiliar na regulação da pressão arterial. Para fazer você vai precisar de 1 dente de alho picado 1 pedaço pequeno de gengibre fresco, cerca de 2 cm fatiado 1 xícara de água Mel ou limão, opcional Modo de preparo Ferva a água e adicione o alho picado e o gengibre fatiado. Deixe a mistura ferver por cerca de 10 minutos, em fogo baixo. Retire do fogo e coe o chá em uma xícara. Se preferir, adicione um pouco de mel ou limão para dar sabor. Lembrando sempre que é importante consultar um profissional de saúde antes de incorporar qualquer novo elemento à sua dieta, especialmente se você estiver utilizando medicação para pressão alta. Os chás mencionados podem ser uma adição saudável ao seu estilo de vida, mas não substituem tratamentos médicos. Esperamos que essas receitas possam contribuir para o seu bem-estar e ajudar na busca por uma pressão arterial saudável. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também possa se beneficiar dessas dicas. Cuide da saúde, ela é o seu bem maior. Um abraço!